O primeiro gol saiu faltando oito minutos para o intervalo após esse chute forte de Anderson Negão. 1 a 0 para a equipe do Galo. Ainda na primeira etapa, faltando 48 segundos, a equipe de Guarapuava deixou tudo igual após um bate-rebate finalizado por Gibe. 1 a 1 placar do intervalo. Na segunda etapa, no primeiro minuto, Evinho marcou 2 a 1. O Galo buscou igualar o marcador, mas após um erro na área adversária, o contra-ataque finalizado por Lustosa. A dois minutos do apito final, Maionese marcou o quarto nesse chute de longe. Final 4 a 1. O resultado colocou a equipe do Galo na lanterna da tabela de classificação.